Estão abertas as inscrições para a 21ª edição do Prêmio Café Qualidade Paraná, que reconhece os melhores produtores do Estado. Cafecultores paranaenses podem se inscrever de graça até o dia 2 de outubro. Qualquer produtor de café no Estado do Paraná pode se inscrever, sendo proprietário, sendo meieiro, parceiro. Ele procura o hospitório do IDR em cada município e ele faz a inscrição presencialmente e ele pode participar em duas categorias, o café natural e o café cereja descascada. Nós começamos a promover o concurso que tem o objetivo também de legitimar a qualidade, porque muitas vezes se fala que tem qualidade, mas ela não é a ferida. E o concurso tem esse papel de legitimar, porque ele é feito com base em critérios internacionais. Então, o café do Paraná é reconhecido hoje muito por conta dessa legitimidade que é feita através dos concursos de qualidade. Já está na 21ª edição. Então, vamos lá.